Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Gente, eu quero mostrar pra vocês um presente que chegou aqui pra mim no nosso QG do Resident Evil Database. Sério, eu amei tanto, 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 tanto. Vai estar tão presente no nosso cenário a partir de agora que eu resolvi até fazer um vídeo pra mostrar. Eu já mostrei em live, mas eu sei que não necessariamente quem acompanha as lives acompanha os vídeos, né? Então eu resolvi mostrar aqui num vídeo bem rapidinho também, porque é a coisa mais fofa do mundo. Mas antes, gente, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like pra me ajudar, por favor. Custa zero reais e me ajuda muito a espalhar a palavra do Resident Evil Database por esse YouTubizão de meu Deus. Muito obrigada! E já compartilha também o nosso canal com seus amigos, que é pra gente espalhar mais rápido essa palavra, né? Em vez de espalhar vírus, espalha Database, né? Olha que coisa mais linda! Gente, o Gabriel, ele tem um perfil no Instagram que é do Mesa de Criação, que é o ateliê dele, onde ele cria funcos personalizados de personagens que ou já tem funco, já existe o funco deles, e às vezes a pessoa ou ela não tem como comprar mais esse funco porque saiu de linha, enfim, por inúmeras razões. Ou então ele faz funco personalizado de personagens que não tem o seu funco, né? Não tem uma versão oficial do funco. E aí, no passado, eu já tinha encomendado com ele tanto a Clare quanto o Mr. X, ó, que estão aqui na minha estante, e que eu até mostrei pra vocês em um outro vídeo a minha encomenda que eu tinha feito com eles, né? Pra dar aquela ajudada no artesanato dos MIG, né, gente? E aí, agora estava eu aqui em casa, assim, bela e distraída. Eu já tinha visto no Instagram do Mesa de Criação a mais nova criação deles, né? E eu fiquei louca. E aí ele falou assim pra mim, olha, eu mandei um negócio pra você. Aí eu, ah, beleza, né? E eis que chegou, gente. Vocês não têm noção da minha alegria. Quando dentro da caixa eu abro e está essa Dimitrescu linda, gente! Vocês não têm noção do quanto eu tô apaixonada por essa funco da Dimitrescu. Eu já postei uma foto, né, mostrando mais detalhes dela lá no nosso Instagram. Inclusive, ó, segue aqui o nosso Instagram pra você ver todas as fotos. Eu posto muita coisa de colecionismo lá. Então, posta. É, então segue, né? Eu posto e você segue. E aí, gente, olha só que coisa mais fofa do universo, gente. Essa Dimitrescu. Ela é tão bem feita, mas tão bem feita. Ela é feita de biscuit, tá? Como dá pra perceber, né? O corpinho dela é feito de biscuit. Sabe aqueles noivinhos que a gente vê em topo de bolo que são feitos em biscuit? Então, é do mesmo material. Ai, meninas, eu tô tentando focar, mas eu não sou blogueira. E eu não tô conseguindo focar. Oi, meninas, tudo pão? Olha aqui a Dimitrescu. E aqui, ela é feita de biscuit, né? Agora, quer desfocar. Valeu. Ela é feita de biscuit e o chapéu dela, ele é feito de EVA e ele é removível. E aí, aqui, né, no topo da cabeça dela tem esse pininho aqui pra você encaixar o chapéu, né? Que ele é molinho, ó, ele é feito de EVA. Até porque foi uma coisa que, na época do Mr. X, aconteceu do chapéu ser feito de biscuit. E ele soltou quando, no transporte, né, de São Paulo, do interior de São Paulo pra Curitiba, que é onde eu moro, ele soltou. E aí, eu deixo ele solto, inclusive, né? Porque, tipo, né, Mr. X, né, gente, você pode arrancar o chapéu. Então, eu achei uma puta de uma sacada fazer, né, de EVA e fazer esse encaixe aqui na cabeça da Dimitrescu pra colocar o chapéu. Eu achei que foi uma puta de uma sacada do Gabriel. Então, olha, meus parabéns. Tá super bem feita, gente, aqui a parte de trás dela também. Eu tô tão apaixonada, mas tão apaixonada. E ela é maior, tá, do que o Funko da Claire. O Gabriel, ele até postou lá no Instagram do Mesa de Criação, que eu vou deixar na descrição pra vocês. Mas é tipo assim, o Funko da Claire bate aqui, assim, ó. Aqui, mais ou menos. Enquanto que a Dimitrescu, ela é bem maior. Até porque tem Funkos também, oficiais, da linha oficial dos Funkos, que são muito maiores, porque eles são edições especiais, edições exclusivas, limitadas de alguma loja. Por exemplo, o Tyrant e o Hunter, que estão aqui, eles são maiores do que o Funko, por exemplo, do Nemesis, ou do Leaker, ou da Jill, do Leon, que estão aqui atrás, tá vendo? Então, eles são maiores. A mesma coisa de Dimitrescu. Ela é maior do que os outros Funkos, até porque realmente ela é maior, né, gente? Então, tinha que dar esse destaque aqui. E pra quem quiser encomendar um igual, como eu disse, deixei o link do Instagram do Mesa de Criação aqui embaixo, pra você poder ter a sua própria Dimitrescu, ó, com sua cigarrilha na boca. Olha que coisa mais linda, gente. É o poder. É ela, Brasil! É ela! Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse Funko personalizado da Dimitrescu. Me conta se você pretende encomendar um pra você também. E que outros Funkos de Resident Evil você faria também, personalizados em Biscuit. Quem sabe, né, eu pego umas ideias aí embaixo com vocês e faço umas encomendinhas aí com o Mesa de Criação. Então, me conta aí que eu quero saber. E não esqueçam que você sempre pode apoiar o Resident Evil Database, sendo membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, por R$2,99 por mês. Você também pode nos apoiar a partir de R$1 por mês no cartão de crédito, no padrim.com.br barra Resident Evil Database. Ou você também pode dar o seu sub lá na outra plataforma de cor roxa que o YouTube... Dizem que o YouTube não gosta, mas eu prefiro não cutucar a onça com vara curta, né, gente? Enfim, link na descrição também, link no primeiro comentário fixado. Mas é aquela plataforma lá que rima com o Switch, né? Então, a gente também tem um canal lá. E se você tiver o Twitch Prime, o Amazon Prime, você pode dar o Prime, que já tá incluso no pacote, pra gente. E a gente tem várias metas, inclusive, 300 subs. A gente vai jogar, sabe o quê? Mais Resident Evil Outbreak, que é uma coisa que vocês vivem me pedindo, né? Então, então me ajuda, me ajuda. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Olha como ela ficou linda no cenário, gente. Linda demais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto